Messi fora do Barcelona já é uma realidade, aceite isso torcedor catalão, você aí que sempre achou que Messi ia encerrar a carreira no Barcelona, não contava com a astúcia de Bartomeu, é Bartomeu, não conseguiu convencer Lionel Messi a ficar no Barcelona e hoje ele comunicou oficialmente sim, oficial cara, Messi falou pra diretoria que não vai ficar pra próxima temporada. O jogador tava de férias, tava curtindo aí um descanso após a eliminação na Liga dos Campeões e ele voltou pra conversar com o Ronald Koeman, né, deu uma, aliás, voltou não, né, ele deu uma interrompida nas férias pra conversar com o novo técnico holandês e não se animou nada com o projeto, não se animou nem um pouco. Aí depois o Barcelona foi, acho que foi ontem, né, comunicou a Luiz Soares que não precisava mais dele também. Ronald Koeman ligou pro Otacante Uruguaio e falou que ele não fazia parte dos planos e que ele só poderia procurar um outro clube, inclusive os advogados de Soares já conversam com a diretoria do Barcelona pra rescindir o contrato amigavelmente, né, apesar do Soares achar uma falta de respeito como é que ele foi tratado por telefonema, né, avisado que não faz mais parte por telefone, a diretoria nem falou nada, Soares acha um absurdo ele ser tratado desse jeito. Mas ele prometeu que não vai criar polêmica nenhuma e já tá agilizando a sua saída o quanto antes do Barcelona pra poder procurar algum outro clube. Então vários times já estão de olho em Luiz Soares. Então o Messi já não tava feliz antes da pandemia começar porque o Barcelona não tava muito bem, aí voltou da pandemia, o Barcelona não conseguiu fazer um bom restante de campeonato espanhol, não conseguiu o título, né, o Real Madrid foi o grande campeão. Aí na Liga dos Campeões o Barcelona também deixou a desejar, foi humilhado, escurraçado pela equipe do Bayern de Munique que venceu por 8x2. Essa foi a gota d'água para Messi realmente querer ir embora do Barcelona. Alguns dias atrás, acho que no dia 16, o Marcelo Beckler do esporte interativo já tinha adiantado que Messi queria ir embora do Barcelona, que uma pessoa lá de dentro já teria comunicado aí que Messi nunca esteve tão infeliz e nunca se viu tão fora da equipe do Barça. E hoje, terça-feira, 25 de agosto de 2020, ficará marcado na história do futebol porque é o dia que Messi comunicou oficialmente sim que vai embora do Barcelona. A emissora Tike Sports da Argentina já falou sobre isso, o jornal Catalão Esporte, Mundo Deportivo, The Sun lá na Inglaterra, Correira del Esporte, tudo quanto é jornal importante espalhado pelo mundo, já falou sobre a notícia. Inclusive, após o vazamento, Carlos Puyol postou uma mensagem falando o seguinte Muito respeito e admiração por você, Léo. Todo meu apoio a você, meu amigo. Mensagem que inclusive foi curtida por Luiz Soares. A imprensa já fala que Puyol, assim que soube da notícia, comunicou aí que apoia sim Messi. Puyol também é outro cara que vê o Barcelona hoje em dia muito longe do que o Barcelona já foi. Bartomeu não vem cuidando muito bem. Messi não acredita na diretoria, não acredita no projeto. Esquece, nada vai convencer Lionel Messi a continuar no Barça. Realmente, ele vai embora sim. Resta saber qual será o futuro, em que time que ele vai parar. Lá na Espanha se fala que talvez ainda hoje o Barcelona emita um comunicado oficial falando sim que realmente Messi está fora do clube. Aí você vai me perguntar, mas e a multa de 700 milhões de euros? Como é que vai ficar? É o seguinte, galera. Todo fim de temporada, o Messi tem uma cláusula que pode ir embora do Barça. Uma cláusula que inclusive o time achou que ele nunca iria exercer. A temporada era para acabar no dia 31 de maio, mas por conta da pandemia, ela foi prorrogada, né? A temporada está acabando agora, nesse mês de agosto. Então, o Messi acredita que por conta dessa prorrogação da temporada, por conta da pandemia, ele ainda consiga sim ir embora sem render nada à equipe do Barcelona. Ou seja, ele ir embora sem o Barcelona ganhar nenhum tostãozinho, nenhum euro, nada, nada, nada. Até o dia 10 de junho, se a temporada tivesse sido normal, né? O Messi poderia comunicar e ir embora. Como a temporada não foi normal, como eu falei para vocês, e a imprensa espanhola também fala, Messi acredita que sim, vai conseguir a sua rescisão tranquilamente, embora sem render um tostãozinho, cara. Olha só, hein? 700 milhões de euros para não render nada. Depois da notícia do Soares, né? Que saiu ontem, que como a gente já teria comunicado ele para ir embora, o jeito como o Luiz Soares foi tratado, Messi absorveu muito isso, porque Messi é um grande amigo do Luiz Soares, então acho que ajudou um pouco mais a ele agilizar o quanto antes essa decisão de ir embora do Barcelona. No dia 30, que é no domingo, o Barcelona se reapresenta para começar a fazer os exames médicos do Covid-19, para começar a pré-temporada. Messi nem deve aparecer para fazer os exames, porque realmente ele não será mais jogador do Barcelona, ele vai embora. Como eu falei para vocês, ele conversou com o Ronald Coman, não acreditou no projeto do técnico holandês, não adiantou o Bartomeu conversar com ele, ele não confia mais no Barcelona, não adianta. Messi perdeu totalmente a confiança no projeto. Vocês sabem que Messi é um cara que quer sempre estar no topo, ele quer encerrar a carreira dele no auge, então ele quer continuar num time que busque título, que ele consiga brigar por um troféu de melhor do mundo, e Messi acredita que ele não consegue mais isso no Barcelona. O Barcelona está uma zona, e ele nem sabe como é que vai ficar essa reformulação, como é que vai ficar tudo isso. Para você que não sabe, para você que não viu o Todd News hoje na parte do meio-dia que eu soltei, eu falei que além de Luiz Soares, Coman também já comunicou a outros jogadores que eles também não fazem mais parte do elenco para a próxima temporada. E eles seriam o zagueiro Samuel Untiti, o volante Arturo Vidal, o meio-campista Ivan Rakitic, e também o lateral-esquerdo Júnior Firpo. Por enquanto, esses quatro estão fora. Lá na Cataluña falam que Piquet, Jordi Alba, Sérgio Roberto e também Busquets são os únicos quatro intocáveis, mas o Barça vai conversar com cada um e fazer uma redução salarial, e aí vamos ver se eles vão aceitar ou não, né? Por enquanto, é o que está sendo divulgado na imprensa catalã, é isso, galera. Então, olha como vai mudar o ataque do Barcelona para a próxima temporada. Luiz Soares, Lionel Messi vão embora. Lembrando que, por enquanto, Ronald Coman só indicou alguns jogadores, né? Ele indicou o Memphis Depay, indicou também o Wijnaldum, e indicou também o Doni van de Bic. São esses três que o Ronald Coman indicou à diretoria do Barcelona, como vocês podem ver aí, além do Depay, não tem mais nenhum atacante. E estão perdendo Messi e Soares, que são nomes absurdos, já fizeram muita coisa pela equipe do Barcelona. Agora, uma coisa que vai ser muito legal nessa janela aqui, que estamos vivendo, é isso, cara. Aonde que Messi vai parar? Aonde que Luiz Soares vai parar? Ah, Juventus, Manchester City, Internationale, Paris Saint-Germain e Manchester United já se movem, sim, para contratar Lionel Messi, ainda mais se ele conseguir aí a rescisão tranquilamente, sem render um centavo. Ou seja, o novo time aí só teria que arcar com os valores de salário. Pepe Guardiola já trabalhou com ele, então Pepe Guardiola já está bem esperto para trazer Lionel Messi. A Internationale faz tempo que quer contratar o argentino, ele já comprou alguns imóveis lá em Milão. O pai dele também comprou alguns imóveis, então a Internationale já está se mexendo nos bastidores para fazer uma oferta e levar Lionel Messi, né? Fazer uma oferta que atraia ele bastante para jogar lá o campeonato italiano, ainda mais que ele poderá reeditar a rivalidade com Cristiano Ronaldo. Um na Juventus, um na Internationale. O United ligou alerta nessa semana, né? Ficou esperto. Opa, Messi vai embora. Poderia ser um grande nome aqui na Premier League. O United está esperto, está ligeiro. Juventus também está de olho. O jornal Correira da L Sport falou que a Juventus poderia até defender alguns jogadores para juntar uma bela grana e conseguir bancar o salário de Lionel Messi. Imagina Cristiano Ronaldo e Messi jogando lado a lado. Cara, que absurdo, que absurdo. Outro jogador que a Juventus também está de olho é Luiz Soares. Para quem não viu, hoje Pirlo falou realmente na coletiva que Gonzalo Higuaín está fora, ele não conta mais com o jogador, já conversou com o atacante argentino e realmente Higuaín vai embora da Juventus. Então, imagina Messi e o Soares, caramba, mas haja bufunfo também para arcar com o salário dos dois, né? E por último e não menos importante temos o Paris Saint-Germain, Neymar que já jogou com o Messi, já jogou com o Soares, Neymar que queria voltar e jogar ao lado de Messi, cara, Paris Saint-Germain, a gente sabe que tem muita grana. Muita, muita, muita grana. A equipe conseguiu chegar na final da Liga dos Campeões, não conseguiu a taça, então o Nasser Al-Khelaif está bem seco, bem doido para gastar mais uma graninha, trazer mais alguns grandes nomes e quem sabe na próxima temporada o Paris Saint-Germain conseguir levar a Liga dos Campeões. Então Messi está na pauta desses cinco times. Paris, Internazionale, Juventus, Manchester City e Manchester United. Desses cinco, aonde que você gostaria de ver Lionel Messi jogando na próxima temporada? Será que vai ter algum time que vai ter a bufunfa para levar Messi e Soares? Comentem aqui o que vocês acham nessa notícia que abalou o mundo inteiro hoje, 25 de agosto. Messi comunicou que realmente vai embora do Barcelona. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, comentem aí, bora bater um papo, quero saber as opiniões de vocês, vamos conversar. Fala aí que time que você gostaria de ver Messi jogando aí após a sua saída do Barcelona. Tamo junto, galera, valeu, até o próximo vídeo, falou!